Oi, é sereninha, sereninha! Sejam bem-vindos a mais um episódio de T-R-Lady! Yeee! Então, galera, como você sabe, eu estava virando em off pra conseguir mais coisinhas e o que eu mais peguei foi pedra, claro. Mas olha só, tenho bastante diamante já. Esmeralda também, tá sendo muito fácil de achar aqui, não sei porquê. E, gente, eu vi que dá pra fazer bloco de flint com esse mod, o que é muito bom, que já compacta as coisas e fica mais fácil de guardar, né? Vamos deixar essas pedras aqui e levar só as coisas boas lá pra cima de uma vez. Tô aproveitando pra fazer umas comidinhas aqui na minha cozinha nova. Eu ainda tô guardando as coisas aqui, gente, tô organizando tudo, vai ficar muito bonitinho e organizadinho. Tirei outra geladeira daqui, muita gente falou, tira uma das geladeiras, é mesmo, né, gente? Duas geladeiras, não dá, né? Aí eu coloquei esse daqui com o saquezinho pra ele ficar mais aparente, que ele é muito fofinho. Tô fazendo uma maçã assada aqui, que delícia! Ah, como eu tô cheia de semente pra plantar, eu acho que eu vou fazer isso agora, então eu vou fazer uma plantaçãozinha. E também porque eu tô sem semente pra minha galinha, ai, ai, por isso eu tô andando devagar. Então eu vou tirar tudo daqui, porque eu vou plantar lá pra trás. Vai ficar nada disso aqui na frente mais. Bom, essa área aqui eu acho que tá boa pra fazer uma plantaçãozinha. Hum, ok. Então, vamos começar com isso, né? Eu acho que a água daqui, ela molha até quatro fileiras. Depois dela aqui, assim, eu faço mais quatro pra cá. E aqui, eu coloco mais água. Sim, porque vai ser uma horta bem grande. Eu vou ter de tudo plantado aqui, gente. De tudo. Se vocês precisarem, pode me pedir aqui em casa. Bom, gente, como não tem como fazer portãozinho com essa madeira de marshmallow, só tem como fazer a cerquinha. Então eu vou fazer de carpenters, que aí eu posso pintar, né, com essa madeira. Hum, eu vou precisar de mais. Mais um? Ok. Dois portãozinhos saindo. Colocar aqui e aqui. Ué. Oh-oh. Não emenda. O que que eu faço agora? Por que não emenda? É fancy. Oh, meu Deus. Não sei o que eu faço. Gente, como não tá emendando, eu vou quebrar e vou fazer tudo assim, de carpenters mesmo. É o jeito. Uma hora depois. Agora sei, tá mais bonitinho. Ficou lindo. Agora eu vou fazer um caminhozinho. Eu tava fazendo de expulse, mas acho que eu vou mudar. Vou fazer de marshmallow também. Agora, pra não correr risco de bichinhos caírem aqui dentro, eu vou fazer, tipo, um telhadinho aqui em cima até o meio, não sei. Pra eles não caírem aqui dentro, né, coitadinhos. Não pode cair aqui. Então, gente, eu tô fazendo assim. Acho que tá ficando até bonitinho desse jeito. É tudo muito rosa. É, mas essa madeira é tão linda, gente. Eu não resisto. Me perdoe. É bom que fica protegido, porque olha só, essa ovelhinha poderia estar ali dentro. Mas não, ela tá ali em cima. Porque ela caiu na minha trap de telhado. Não, não, não. Ai, ela tá destruindo a minha plantação. Sai, sai, ovelhinha. Ai, minha plantação de coisinhas diferentes. Vou ter que te matar. Me desculpa, mas você destruiu a minha plantação. Tchadã! Agora eu vou colocar umas luzinhas, né, porque não pode ficar escuro desse jeito. Ih, só que essas aqui vão ficar, tipo, flutuando. Mas acho que não tem problema, não. Não tem problema, não. Fica até legal, assim. Fica bonitinho. Tchadã! Tá bem iluminado. Lindo. Que hortinha. Maravilhosa. Uh! Agora eu só preciso recuperar o que a ovelhinha quebrou aqui. E outras sementes, né, de outras coisas. E ela vai ficar toda linda. A minha hortinha. Hum, adorei. Agora, gente, tem que fazer essa sala aqui, né? Tá precisando fazer essa sala. Mas deixa eu tirar um cochilo antes. Pra ficar de dia. Nessa casa eu vou ter TV. Vocês sabem que eu quase nunca uso TV nas minhas casas, né? Mas essa daqui vai ter. Só que não vai ser aquele rack. Vai ser diferente porque eu quero colocar o Nintendo Wii. Então, eu vou precisar de uma mesinha pra colocar essa TV. Será que essa daqui dá certo? Pra pôr uma TV em cima? Ih, mas a TV vai ficar flutuando. Uh-oh. TV flutuando não dá. Então vamos fingir que ela tá na parede. Mas aí não vai dar pra colocar o Nintendo Wii. Hum, vamos ver. Gente, no caso, o Wii vai ficar no chão de qualquer jeito. Então, deixa eu testar esse rack. Vai que ele fica mais legal. É. Então, tem como negar. Ele é muito mais bonito. Aí o Wii, eu coloco aqui assim, olha só. Que bonitinho. Ficou bem melhor. Hum, meu sofá vai ser vermelho. Bem chamativo. Adorei. Adorei. Ficou lindo. E esse relógio eu não sei onde colocar ele ainda. É. Vamos colocar uma iluminação do lado do sofá antes. Como o sofá já é vermelho, vou colocar a lâmpada em branco. Fica bom. Vamos ver. Assim, acho que tá legal. Agora umas poltronas. Agora essa iluminação não tá combinando. Na dica de nada. Vamos ver o que eu coloco pra iluminar essa sala. Hum. Deixa eu ver. Bom gente, eu fiz aqui algumas alterações que eu acho que ficou melhor. Olha só, coloquei essas lâmpadazinhas aqui no cantinho. Pra iluminar mais. Não pra ficar bonito, porque eu não sei se ficou bonito. Mas pelo menos tá iluminando mais. Agora, deixa eu ver. Essa lâmpada, eu não tô gostando muito dela. Talvez colocar uma dessa daqui. Talvez aqui fique melhor. Hum, o que vocês acham? Eu acho que fica melhor. Não tá iluminando tanto, mas pode ficar aí. Agora eu preciso colocar uma lâmpada aqui em cima. Ai, essa lâmpada buga. Se colocar assim. Eita. Mas eu vou colocar ela mais pra cá. Enfim. Eu preciso colocar alguma lâmpada aqui em cima, porque tá meio escuro, tá vendo? Mas essa lâmpada ficou péssima, porque ela é muito grande. Acho que eu vou fazer do Cryfish de novo, aquela lâmpadazinha. Gente, tava vendo aqui, tem isso daqui, ó. Que parece ser muito lindo. E é feito com quatro desses daqui, que eu já tenho. Mas é fácil de fazer, então eu vou fazer mais. E junta eles com ferro. Deve ficar lindo esse negócio. Vou fazer isso. Tem aqui a alabaster, porque eu transformei em bloco, por isso que tá assim diferente. As tochas e um ferro. É só isso que eu vou precisar. Agora eu venho aqui. Transformo em gemas de novo. Coloco aqui. De quantas eu vou precisar? De quatro, né? Então, vamos fazer quatro desses aqui. Isso. Coloca as tochas. Tadã! Agora é só juntar esses quatro com o ferro e vamos ver como fica esse negócio, porque eu acho que fica bonito. Colocar aqui assim. Não tem como pôr no centro certinho. Gente, fica muito lindo! Olha, gente, é muito bonito! Eu amei! Olha, é muito lindo! E ilumina demais! Isso ilumina muito! Adorei! Tô quase trocando da sala por aquele ali também. Não, mas eu vou deixar assim pra ficar diferente. Mas esse é muito lindo. Eu amei esse negócio. E é do mod de chá também. Só que esse daqui é um addon pra coisas japonesas. Eu adorei, gente. Amei! Que coisa linda! Acho que essa lâmpada aqui, ela tá muito... Não necessária. Eu vou tirar ela e colocar outra coisa na mesinha. Eu acho que esse kitzinho de chá, que eu acho bonitinho, né? Eu sempre coloco. Acho que eu vou deixar ele. Deixa eu ver mais enfeitezinhos pra sala. Aqui precisa de um quadro. Eu quero colocar uns quadrinhos personalizados, mas antes eu tenho que ver como é que faz isso. Porque eu quero fazer pelo DecoCraft, sabe, gente? Coloca umas imagens diferentes. Não necessariamente do Minecraft. Aí eu vou colocar umas imagens fofinhas. Acho que vai ficar legal. Vai ficar bonitinho. Bom, eu quero fazer um tapete. Mas pra fazer tapete nessa versão, com o chisel, tem que fazer bloco antes, né? Então... Vou ver se eu consigo fazer aqui pelo menos um cinza, que é o que eu mais tenho. Aí coloca assim e faz esse tapete. Vamos ver como ficaria esse. Não sei se cinza vai ficar legal. Gente, eu acho que ficou legal. Gostei. O que vocês acharam? Só não sei a posição. Eu acho que tá legal assim, perto do sofá. Hum... Tá legal, tá legal. Gostei. Ou talvez se eu fizer ele maior, assim. Hum... Tá legal. O que vocês acharam? Gente... Eu acho que tá legal. Agora uns enfeitezinhos que eu trouxe. Cadê? Eu trouxe isso. E só? Só isso? Ah, e trouxe esse solzinho aqui também. Vamos ver essa espada. Eu acho legal ela. Acho que eu vou pôr ela aqui em cima. Não fica? Ih, aqui não vai ficar legal. Aqui, talvez? Fica legal. Aqui eu quero colocar o quadro, né? Mas por enquanto eu vou deixar esse solzinho aqui. Porque ele é bonitinho. Esse vasinho de flor, acho que pode ficar aqui. Pelo menos por enquanto. Esse solzinho aqui tá muito sozinho. Solzinho, sozinho. Vou deixar ele aqui. Ok? Tenho que arrumar alguma coisa temporária pra ficar nessa parede. Talvez item frames. Mas eu não tenho tanto couro assim. Ah, na verdade eu tenho. Acho que dá pra usar esses couros aqui, hein? Fazer uns item frames. Olha só, já fica mais legal, né? Com alguma coisinha assim. Agora vou achar alguma coisa pra pôr. Nesses item frames, tá? Talvez florzinhas. Não sei. Gente, eu tava me esquecendo desse telefone. Super legal. Eu tenho que arrumar um lugarzinho pra colocar ele. Deixa eu ver. Acho que seria aqui, né? O lugar ideal. Vamos ver. Olha que legal. Ele é muito bonito. Tô colocando umas coisinhas aleatórias por enquanto. Depois eu arrumo umas coisas mais legais pra ficar ali. Prontinho. Acho que tá bem legal, hein? Pelo menos pra início de série. Acho que tá lida a minha sala. Muito fofa. Mas claro que pra ficar completamente fofa tem que ter o meu toque, né, gente? Alguma coisa fofinha na sala. Eu pensei em colocar aquela ovelhinha. Que fica deitadinha. Acho que eu vou colocar ela mesmo. Essa daqui, ó. Coisinha fofa. Vou colocar ela aqui. Aqui assim. Aqui. Isso. Agora sim parece minha sala. Olha só como já tá a minha plantaçãozinha. Já cresceu muita coisa. Daqui a pouco eu vou colher. E essas lâmpadas ajudaram muito. Ficou muito legal. Gente, eu gostei muito. Ah, eu também plantei essa macieira aqui. Agora eu não passo fome. Ih, tá tão linda a minha casa. Espero que vocês tenham gostado. E bom, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like pra apoiar a continuação da série, ok? Até a próxima, galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.